Percivile, o shopping das persianas, mais uma vez aqui no Shopping Tour, olha, você tá sem persiana na sua casa? Acabou, acabou o problema, tá aqui o Carlos, eles são fabricantes. Quer ver, posso fazer uma coisa rapidinha? Corre aqui, ó, vem cá, corre, vem aqui, ó, vem, corre, vem, 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 vem. Tá vendo como eles são fabricantes, ó? A fábrica está aqui atrás, eles estão fabricando, então, aquela coisa, né? Quem fabrica vende mais barato, eles dão assistência técnica, quer dizer, a instalação também é deles, certo, Carlos? Certo. Agora vem aqui, ó. Mais de 100 modentos. Tá? Esse aqui é o lançamento. Lançamento, curtida plissada, importada Percivile. Muito bem, quer dizer, o material é importado e ela é montada aqui atrás, como você viu. Exatamente. Agora, porque é importado não é mais caro, o precinho é muito legal. Dá uma ideia de preço, Carlos. Olha, na medida de um por um e-mail, você vai pagar apenas duas parcelas de R$ 75,00, naquela nossa promoção que continua, ou seja, um cheque para R$ 25,00 do 11, o segundo para R$ 25,00 do 12. Muito bem, você vai pagar em duas vezes, R$ 25,00 de novembro e R$ 25,00 de dezembro. Já apresentando em Natal. Toda linha, presente em Natal, toda linha. Em toda linha que você vê aqui. Agora, você quer ver a quantidade de cores? Vem para cá, dá uma olhada. Dá só uma olhadinha. Você vai escolher, vai fazer, fechar o seu ambiente e vai dar aquele toque realmente de elegância, né, Carlos? Exatamente. Vai ficar elegante. Elegante. Agora, uma coisa, ó, por exemplo, uma explicação para você que não entende muito de persiana. Esse material, por exemplo, Carlos. É, todas as nossas persianas são confeccionadas em nylon delvim, que não ressecam, é fabricado pela Rodia. São mais de seis, mais não, são seis anos de garantia contra qualquer defeito de fabricação. Muito bem. A gente pode, vou te mostrar outra coisa, ó, por exemplo. Aqui, nessas persianas, essa aqui você tem de 15 milímetros, de 16 milímetros, em todas as cores, tá? Tem muitas cores, 83 cores. Essa aqui fica bonita, traz aquela porta de vidro, né, Carlos? Porta de vidro, ambientes menores, retilíneos, é muito interessante. Posso passar para cá? Passei. Pronto. Calma aí, Carlos. Vamos passar o endereço pessoal. Alame da Araguaia, 272, loja número 8, em Alphaville. Muito bem. E você pode ligar, nós mandamos um orçamentista sem compromisso. O telefone é 7295-4909. Basta ligar. Segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 8 às 13. Percivile.